Oi, gente! Nesse vídeo eu vou tirar muitas folhas secas das minhas suculentas. Bom, como eu falei em um dos últimos vídeos, fazia um tempão que eu não tirava folhas secas das suculentas, porque eu não estava achando a minha pinça. Muita gente me pergunta onde eu comprei essa pinça, e eu comprei pela Shopee, tem algumas maiores, tem algumas menores, essa minha tem 16cm, e eu sempre deixo o link tanto da pinça, desses vasinhos quadrados número 12, desses vasinhos quadrados número 13, das cuias, dessas cuias aqui, dos substratos suculentas, enfim, link de várias coisinhas que eu já comprei e mostrei aqui no canal, pra se alguém quiser comprar também, eu super indico essa pinça aqui, ela facilita muito. Depois que você acostuma a tirar assim com a pinça, é até ruim você tirar com a mão. E aí eu achei minha pinça e já tem várias folhinhas secas aqui nas suculentas pra me tirar. Algumas suculentas tem mais folhinhas secas, tem algumas que estão com folhas secando ainda, e eu só tiro quando a folha tá totalmente seca. Hoje o dia tá meio nublado, e agora é meio dia, então tá passando bastante carro aqui na rua. Eu até tava pensando se eu ia gravar esse vídeo com áudio ou não, mas eu acho que, mesmo com os barulhinhos aí da rua, é melhor eu gravar agora, porque aí se for pra eu gravar o áudio depois, vai ter um monte de coisa que eu ia querer ter falado agora, e vou esquecer na hora de gravar o áudio. Eu tô aqui com a pinça e com esse baldinho aqui, ó, pra gente ver o quanto de folhas secas que vai dar, porque além das suculentas aqui de trás, né, tem as suculentas do corredor, tem as suculentas do telhado, que vou tirar folhinhas secas de lá também. E eu não sei se acontece com vocês também, mas eu apliquei a carecida nas minhas suculentas faz aí uns 4, 5 dias, e eu já percebi que quando eu aplico a carecida por aqui, elas secam algumas folhinhas também, as folhinhas de baixo. Então, ó, tem até algumas suculentas que, se eu filmar de pertinho, vocês vão ver algumas cicatrizes dos ácaros, mas eu já tô tratando com a carecida, já faz um tempo que eu tô tratando, na verdade, né, que eu parei de aplicar. Demorei até tempo demais pra aplicar a carecida dessa vez, mas já apliquei daqui a uns 15, 20 dias, eu vou aplicar novamente, mas não é só por isso que elas estão com folhinhas secas também, né. Semana passada aqui fez muito sol e já faz muitos dias que eu não rego elas, então vocês vão ver que tem algumas suculentas, ó, bem fechadinhas, com as folhas mais molinhas, que vou aproveitar que hoje eu tirei o dia pra mexer com elas, vou tirar as folhinhas secas, vou regar elas de tardezinha, então vou aproveitar pra fazer tudo hoje. Eu queria preparar substrato também, mas acho que não vai dar tempo, porque tirar a folhinha seca demora, mas vamos lá, eu acho que eu vou começar por as suculentas aqui das latinhas, ó, tem muita, muita suculenta por aqui, e tem algumas com muitas folhinhas secas, ó, acho que mostrando assim, nem aparece, né, mas virando, dá pra ver aqui a quantidade de folhinhas secas. Isso daqui é a Graptovera Super Primavera, tem folhinhas secas, outra, ó, que é a Vera Peach Pride, várias folhinhas secas, então, bora começar. Ó, quando a suculenta tem as folhas, assim, maiores, dá até pra tirar sem a pinça. Mas aí, ó, quando a suculenta tem a folha menorzinha, a pinça já ajuda demais. E quando a suculenta tem muita pruína também, né, eu vou tirar a folha seca de algumas que tem muita pruína, aí eu mostro pra vocês também. Ó, seguindo aqui nas latinhas, né, a outra que tá, a outra que tá precisando de rega, essa é a Margaret Happen aqui, com as folhas bem molinhas. Olha só, peguei essa zesta aqui, e ela não tem nenhuma folhinha seca. Como eu falei, né, algumas suculentas secam mais folhas, outras secam menos, mas quis mostrar ela aqui pra vocês, porque, olha só, saindo um haste floral ali. E ela tá bem manchadinha, ó, tão vendo? Do acaricida. Ele fica com essas manchinhas brancas, mas sai com a rega. Olha, gente, acabei de tirar as folhinhas secas dessa aqui, velha cuspidata zaragoça aí aqui, e, olhem só, aqui aquela mudinha, que eu achava que era uma haste, e muitas hastes saindo nela. Ela fica até mais bonita, sem folhinhas secas. Outra, ó, com várias folhinhas secas, essa aqui, velha cítifo com miama aqui. Essa daqui, ó, já foi uma suculenta que a pinça ajudou bastante tirar as folhinhas secas, por mais que não seja uma suculenta que tenha tanta pruína assim, ela tem uma camada de pruína, e eu já ia ter manchado bastante essas folhinhas aqui de baixo, tentando tirar com o dedo, né? Essa daqui já é uma suculenta que eu percebo também que ela seca bastante folhinha embaixo pra dar espaço pras mudinhas, né? Essa é até uma característica de algumas suculentas. Eu lembro que quando eu comecei a cultivar as suculentas, eu pensava, não, a folhinha vai secar, vou tirar antes dela secar, vou fazer muitas mudinhas por folha, porque aí eu não vou estar desperdiçando as folhas. Mas não tem jeito, né? O ciclo da planta, ela vai secar a folha, principalmente se a suculenta passar aí algum tempo sem rega, vai secar algumas folhinhas, né, que ela vai se hidratar com aquelas folhas ali de baixo. As folhas são um grande indicativo também se a suculenta tá bem ou se não tá, então a folha começou a amarelar, a folha ficou totalmente preta, cheia de pontinho preto, já dá pra ver que a suculenta não tá tão legal assim. E pela estética também, né? Eu gosto muito de deixar as suculentas assim, ó, sem nenhuma folhinha seca, eu acho que elas ficam muito mais bonitinhas e até pra conferir sempre se tá tudo bem com o caule, se não tem nenhuma coxonilha ali embaixo. Então, agora, das latinhas já foi. Ó, então aqui é a quantidade de folhinhas secas que eu tirei até agora, daquela prateleira que eu mostrei pra vocês. E daqui, ó, tem algumas suculentas nas latinhas, alguns vasinhos também, mas até que não tinha tanta folha seca por aqui, não. Ó, eu acho que esse balde não vai chegar a encher, porque as minhas suculentas são pequenininhas, né, então as folhas secas são pequenas também, mas acho que agora eu vou tirar as folhas secas das suculentas do telhado. Não vai ter como eu mostrar muito pra vocês, mas eu vou mostrar que tem muita suculenta com folha seca também. Ó, aqui de cima tem alguns vasinhos com folhinhas secas, mas principalmente nos arranjos, né? Olha só, quanta folhinha seca, folha seca, folha seca. Então aqui acho que é a parte mais demorada, porque os arranjos da suculentas ficam bem pertinho umas das outras, né? Então demora mais. Muitas folhinhas secas. E vou correr aqui, porque tá com cara que vai chover, olha só. Ia ser até bom a chuvinha, porque aí eu já não regava elas hoje. Bom, gente, voltei muitas folhinhas secas depois, ó. Olha aqui, balde quase meio. Eu tirei as folhinhas secas, praticamente todas as suculentas. Tirei as lá do telhado, como eu falei, tirei as do corredor. A maioria daqui, falta só algumas suculentas. E eu separei três aqui pra mostrar pra vocês. Que são essas três suculentas aqui. A Equeveria Crispate Beauty, que é uma que tem bastante pruína, tá com algumas folhinhas secas aqui embaixo. A Equeveria Pink Trumpet, que tá cheia de folhinhas secas, olha só. E a Equeveria Humila Montblanc, que tá com algumas folhinhas também. Mas essa eu separei mais pra mostrar como ela tá bonitinha, né? Olha só. Essas duas rosetas estão bem bonitas. E tem essas mudinhas aqui, são duas mudinhas. Acho que dessas três, vou começar pra essa Crispate aqui. que não é uma suculenta que seca muitas folhas, mas como ela tem muita pruína, eu espero juntar bastante folhinhas aqui embaixo pra eu poder tirar. Prontinho. Tirei aqui as folhinhas secas dela. Aqui na Pink Trumpet, as folhinhas vão ser menores. Ó, tamanico. Essa minha Pink Trumpet aqui, ainda é pequena, né? Mas assim que ela chegou, eu tirei algumas folhinhas pra testar. ver se ela brota por folha e todas as folhinhas que eu tirei brotaram. Mas eu não tirei mais folhinhas depois disso. e... Música Música Bom, gente, ó, mas então agora sim terminei, já tá aqui o baldinho, deu meio de folhas ainda, eu pensei que nem ia dar isso tudo, porque como eu falei, não tava com tanto tempo assim que eu não tirava folhinha seca. Tem algumas folhas maiores, ó, que nem dá carangolata, tem algumas folhas que, como eu falei, dá pra gente ver algumas cicatrizes de ácaros. Olha aqui, por exemplo, esses pontinhos pretos aqui na ponta da folha, são alguns sinais aqui de ácaros, né, mas como eu falei, eu já tô tratando, tem uma folhinha, deixa eu ver se eu acho, aqui, ó, essa folha que foi de uma suculenta que eu tirei ali no corredor com fungo, olho negro, né, que é terrível e vai passando pra suculentas, mas aí por aqui aparece mais nas suculentas que ficam ali no corredor. né, que ficam no tempo, tomam chuva e aí vez ou outra aparece, mas esse é um problema que eu não tenho, assim, direto, é sempre quando aparece em uma suculenta ou outra, e até que demorou pra aparecer esse tipo de fungo por aqui, no começo do cultivo eu sempre brincava, né, que eu não, ah, eu sempre falava, né, que não tem problema com coxonilha, não tem problema com fungos, mas com o tempo vai aparecendo. Os ácaros foram os últimos que apareceram por aqui, tô vendo muito no Instagram o pessoal com problema com o ídio, mas eu ainda não tive problema com o ídio por aqui, ainda não apareceu por aqui, né, mas esse tipo de coisa, ácaros, fungos, é chatinho de tratar, né, mas querendo ou não vai dando mais experiência pra gente, né, no cultivo das suculentas. Eu mesma lá em 2019 eu sofri muito com nematóides nas suculentas, mas serviu de aprendizado pra mim parar de ter medo de cortar as suculentas, né, se eu não tivesse que cortar todas as minhas suculentas lá em 2019, provavelmente eu não teria mais nenhuma outra, mas então deu esse tanto aqui de folhinha seca, duas horas tirando folhinhas secas, tem alguns arranjos que eu ainda vou mexer depois, mas dá até um alívio de ver todas elas assim sem folhinhas secas, deixa eu mostrar, ó, uma que tava com bastante folhinha seca, aqui ó, graptovéria superprimavera, ficou só essa folhinha aqui que tá começando a secar. No geral, né, tem algumas folhinhas que ainda estão secando, eu gosto de tirá-las quando elas estão bem sequinhas, mas acho que por hoje é isso, acho que esse vídeo ainda ficou bem grande, mas comenta aí se você tira folhinha seca, se você não se incomoda, se você não tem tempo de tirar, se você tem pinça, se você usa pinça, se você tira só com a mão mesmo, e pra quem quiser, né, comprar uma pinça assim igual essa, tem o link aí na descrição do vídeo. Vou ficando por aqui, vou tentar fazer o substrato agora, quero regar suculentas ainda hoje, então muito trabalho por aqui, esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo. Tchau. Tchau.